Paixão Passion Paixão Passion Paixão Passion Paixão Passion Opor Oppose Opor Oppose Opor Oppose opor oppose ocorrer occur ocorrer occur ocorrer occur ocorrer occur comprimento length comprimento length comprimento length comprimento length manter maintain manter maintain manter maintain manter maintain maravilhoso marvelous maravilhoso marvelous maravilhoso marvelous maravilhoso marvelous significativo meaningful significativo meaningful significativo meaningful significativo meaningful método 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 Nas proximidades. Nearby. Negativo. Negative. Negativo. Negative. Negativo. Negative. Negativo. Paixão. Passion. Paixão. Passion. Opor. Oppose. Opor. Oppose. Ocorrer. Occur. Ocorrer. Occur. Comprimento. Length. Comprimento. Length. Manter. Maintain. Manter. Maintain. Maravilhoso. Marvelous. Maravilhoso. Marvelous. Significativo. Meaningful. Significativo. Meaningful. Método. Método. Method. Método. Method. Nas proximidades. Nearby. Nas proximidades. Nearby. Negativo. Negative. Negativo. Hoje em dia. Nowadays. Hoje em dia. Nowadays. Hoje em dia. Nowadays. Hoje em dia. Nowadays. Ocasião. Occasion. Ocasião. 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 Tosse. Cove. Tosse. Cove. Tosse. Cove. Tosse. Cove. Ofender. Ofend Ofend Oferta 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 Oponente Resultado Rezultado 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 Pecote 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 Participar Participate Participar Participate Participar Participar Participate Passport Hoje em dia Hoje em dia ocasião 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 tosse cough tosse cough ofender offend oferta 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 oponente 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 resultado outcome resultado outcome pacote package pacote package participar participate 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 this support passport this support passport clod paste clod paste clod paste clod paste poluição 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 positive Positivo Possess 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 Grávida Pregnant Grávida Grávida Pregnant Grávida Evita Prevent Evita Prevent Evita Prevent 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 Previous Anterior Previous Anterior Previous Anterior Previous Princípio Principal Proibir. Proibit. Proibir. 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 Colar. Paste. Colar. Paste. Poluição. Pollution. Poluição. Positivo. Positive. Positive. Possuir. Possess. Possess. Grávida. Pregnant. Grávida. Pregnant. Evita. Prevent. Evita. Prevent. Anterior. Previous. Anterior. Previous. Princípio. Principle. 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 Produtos. Product. Product. Proibir. Prohibit. Prohibir. Providenciar. Prohibit. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Providenciar. Tenir. Punish. Tenir. Punish. Tenir. Tenir Compra Purchase Raramente Rarely Rarely Raremente Rarely Raremente Rarely Perceber Realize Perceber Realize Perceber Realize Realize Recuperar 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 Recover Substituir Replace Substituir Replace 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 Substituir Replace Replace Pedido Request Pedido Request Pedido Request Responder Respond 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 Reveja Review Proveja 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 Review Proveja Review Providenciar Provide Providenciar Provide Tenir Punish Tenir Punish Compra Purchase Compra Purchase Raramente Rarely Rarely Perceber Realize Perceber Realize Recuperar Recover Recuperar Recover Substituir Replace Substituir Replace Pedido Request Pedido Request Responder Respond Respondir Respond Reveja Review Reveja Review Venho Bath Venho Bath Venho Bath Venho Bath Carpenter 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 Sobre About Sobre About Sobre About Sobre About Acima above acima above acima above acima above atrás ago atrás ago atrás ago atrás ago aceita agree aceita agree aceita agree aceita agree avciente ahead aviante 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 ahead aviante Ahead Quase Almost Quase Quase Loch Almost Quase Almost Along 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 Ao longo. Along. Já. Already. Já. Already. Já. Already. Já. Already. Banho. Bath. Banho. Bath. Carpenteiro. 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 Sobre. About. Sobre. About. Acima. Above. Acima. Above. Atrás. Ago. Atrás. Ago. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Aviante. Ahead. Aviante. Ahead. Quase. Almost. Quase. Almost. Along. 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 Já. Already. Já. Already. Mastigasse. Chew. Mastigasse. Chew. Mastigasse. Chew. Escalar. Climb. Escalar. Climb. Escalar. Climb. Escalar. Climb, common, 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 common Diário Discutir Discuss, discutir. Discuss Discutir Discuss Discutir Discuss Durante During Durante During Durante During Durante During Esforço Effort Esforço Effort Esforço Effort Esforço Effort Elementar Elementary 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 Excelente, 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 Experiência, Experience, 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 Experience Experiência. Experience. Mastigar. Chew. Mastigar. Chew. Escalar. Climb. Escalar. Climb. Comum. Common. Comum. Comum. Diário. Diary. Diário. Diary. Discutir. Discuss. Discutir. Discuss. Durante. During. Durante. During. Esforço. Effort. Esforço. Effort. Elementar. Elementary. Elementar. Elementary. Excelente. 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 Experiência. Experience. Experiência. Experience. Farinha. Flower. Farinha. Flower. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. frente forward fritar fry fritar fry fritar fry fritar fry qualificar qualify qualificar 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 quantidade quantity quantidade Quantidade Função Modesto 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 Modest Garagem Garage Garagem 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 profundo farinha flower estrangeiro estrangeiro foreign frente fritar fry fritar fry qualificar 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 quantidade quantitude 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 função function função function modesto 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 garagem garage garagem garage profundo 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 Grau Grade Grau Grade Grau Grammar 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 Glar Isolate. 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 Slutário. Loanme. Loanme. Ansear. Alarme. 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 Abandonar. Forsake. Abandonar. Forsake. Variar. Vary. 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 Ostentar. Boast. Ostentar. Boast. Ostentar. Boast. Fraz Phrase 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 Grau Grade Grau Grade Grammatica Grammar Grammatica Grammar Isolate Isolate Solitário Lonely Ansiar Ansiar Alarm 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 Abandonar Forsake Abandonar Forsake Variar Vary 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 Ostentar Boast Ostentar Boast Investigar Investigate 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 Preciso. Accurate. Preciso. Accurate. Preciso. Accurate. Desaparecer. Vanish. Desaparecer. Vanish. Desaparecer. Vanish. Desaparecer. Vanish. A medida. Measure. Lamento. 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 Lament. Lament Lamento Lament Morrer de fome Starve Morrer de fome Starve Morrer de fome Starve Morrer de fome Starve Justificar Justify Justificar Justify Justificar Justify Justificar Justify Reforma 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 Debicar Devote, te vicas. Devote, te vicas. Devote, tendes, 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 tendes. Investigar. 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 Preciso. Accurate. Preciso. Accurate. Desaparecer. Vanish. Desaparecer. Vanish. A medida. Measure. A medida. Measure. Lamento. 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 Morrer de fome. Starve. Morrer de fome. Starve. Justificar. Justify. Justificar. Justify. Reforma. Reform. Reforma. Reform. Divicar. Devote. Divicar. Devote. Tender. Tend. 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 Anexar. Attach. Anexar. Attach. Anexar. Attach. Attach. Inspecionar. Inspect. Inspecionar. inspect, inspecionar, inspect, inspecionar, inspect, para ser, perish, para ser, perish, para ser, perish, seguro, secure, seguro, secure, seguro, secure, seguro, secure, restaurar, restore, restaurar, restore, adquirir, acquire, adquirir, acquire, adquirir, aquire, acquire, ocupar, occupied, occupy, 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 chorar suspeito 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 grumble anexar attach inspecionar inspecionar inspect inspecionar secure restaurar restore acquire 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 occupy 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 chorar mourn chorar mourn suspeito suspect 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 resmungar grumble resmungar grumble entreter entertain 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 começar commence Commence. Consumir. 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 Compreender. compreendês Compreender Localização 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 Location Accelerate 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 Preservar Preserve Preserve Preservar Preserve Preservar Preserve Maduro Mature Maduro Mature Maduro Mature Mature Falta Lack Falta Lack Falta Lack Falta Lack Interromper Interrupt Interromper 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 Interrupt Começar. Commence. Commence. Consumir. 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 Compreender. 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 Compreend. Localização. Location. Localização. Location. Accelerar. 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 Preservar. Preserve. 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 Maduro. Mature. Maduro. Mature. Falta. Lack. Falta. Lack. Interromper. Interrupt. Interromper. Interrupt. Superar. 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 Export. Modificar. Modify. Modificar. Modify. Modificar. Modify. Estimativa. Estimate. Estimativa. 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 Estimate. Conter. Restrain. Conter. Restrain. Conter. Restrain. Apreciar. Appreciate. Apreciar. 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 Insistir. Insist. Incistir. Insistir Responsável 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 Reconhecer Aconhecer. Distinguir. Distinguish. Distinguir. Distinguish. Distinguir 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 Superar Surpass Superar Surpass Exportar Export 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 Modificar Modify Modificar Modify Estimativa Estimate 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 Conteres Restrain Conteres Restrain Apreciar Appreciate Apreciar Appreciate Insistir Insist 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 Responsável Responsible Responsable Responsible Responsible Reconhecer Acknowledge Reconhecer Acknowledge Distinguir Distinguish Distinguir Distinguish Involved 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 Invadir Intrude Recompensa. Reward. Tormento. Lancemento. Release. Lancemento. Escape. Exhaust. 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 Endure. Endure. Suportar. Endure. Exhaust. 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 rotina, routine, 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 substitute, 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 Substituto. Substitute. Envolver. Involve. Envolver. Involve. Invadir. Intrude. Invadir. Intrude. Recompensa. Reward. Recompensa. Reward. Tormento. Torment. Tormento. Torment. Lançamento. Release. Lançamento. Release. Escape. Exhaust. Escape. Exhaust. Supportar. Endure. Supportar. Endure. Exit. Hesitate. Exit. Hesitate. Rotina. Rotina. Routine. Rotina. Routine. Substituto. Substitute. 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 Potencial Negligência Neglect Negligência Neglect Negligência Neglect Detalhe Detail 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 Acalmares Soothe Acalmares Soothe Acalmares Soothe Acalmares Soothe Confundir Confuse Confundir Confuse Confundir Confuse Confundir Confuse Recibo Receipt 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 Melhorar Improve Melhorar 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 Improve Promover Promote Promover Promote Promover Promote Promover Promote Apropriado proper, apropriado, proper, apropriado, proper, difuso, diffuse, 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 potential, potential, negligência, neglect, negligência, neglect, detalhe, detail, detail, acalmar, soothe, acalmar, soothe, confundir, confuse, confundir, confuse, recibo, receit, recibo, receit, melhorar, improve, melhorar, improve, promover, promote, promote, apropriado, proper, apropriado, proper, difuso, diffuse, difuso, diffuse, private, 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 ruina, ruin, 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 Ruína Ruín Camada Layer Camada Layer Camada Layer Camada Layer Alterar Alter 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 Alterar. Specular. Speculate. 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 Impulso. Urge. Impulso. Urge. Impulso, urge, exercício, 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 Ignorar. Representar. representar 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 represent esconder conceal esconder conceal esconder conceal privado privado private ruína ruin ruin camada layer camada layer alterar alter alterar alter alter especular speculate 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 impulso urge impulso urge exercício exercise exercício exercise ignorar ignore 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 represent 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 esconder conceal esconder conceal Conceal. Total. Utter. Total. Utter. Total. Utter. Utter. Vajular. Flatter. Vajular. Flatter. Vajular. Flatter. Vajular. Flatter. Excepcional Outstanding Excepcional Outstanding Excepcional Outstanding Excepcional Outstanding Personalidade Personality Personalidade Personality Personalidade Personalidade. Ampliar. Extend. Ampliar. Extend. Ampliar. Extend. Ampliar. Extend. Referir-se. 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 Reembolso. Refund. Reembolso. Refund. Reembolso. Refund. Reembolso. Refund. Opportunidade. Opportunity. Oportunidade. Opportunity, oportunidade, 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 opportunity, poucos, few, poucos, few, poucos, few, medrado, moderate, 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 total, utter, utter, flatter, 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 Excepcional Outstanding Excepcional Outstanding Personalidade 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 Ampliar Extend Ampliar Extend Referir 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 Reembolso Refund Reembolso Refund Opportunidade Opportunity 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 Poucos Few Poucos Few Medrado Moderate Medrado Moderate Confiável Confiável Reliable Confiável Reliable Reliable Absorver Absorb Absorber 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 Produção Yield Produção Yield Produção Yield Yield Meditar Meditares. Psicologia. Psychology. Psicologia. Psicologia Embaraçar 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 Reprovação Repoach Reprovação Repoach Reprovação Repoach Reprovação Repoach Resident 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 Resistir Resistir. Desconcertar. Bewilder. Desconcertar. Bewilder. Desconcertar. Bewilder. Desconcertar. Bewilder. Confiável. Reliable. Confiável. Reliable. Absorver. Absorver. Absorve. Produção. Yield. Produção. Yield. Meditar. Meditate. 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 Psicologia. Psychology. Psicologia. Psychology. Embaraçar. 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 Embarrass. Reprovação. Repoach. 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 Resident. 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 Resistir. Resist. 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 Desconcertar. Bewilder. Desconcertar. Bewilder. Afirmar. Assert. Afirmar. Assert. Afirmar. Assert. Admitem. Admitem. Admit. Admitem. 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 Pedestre. Pedestrian. Pedestre. Pedestrian. Pedestre. Pedestre Perseguir Faz de conta Faz de conta Faz de conta Circular Circulate Circular Circulate Circular Circulate Circular Circulate Contemplar Contemplate Contemplar Contemplate Contemplar Contemplate Contemplate Lidar Cope Lidar Cope Lidar Cope lidar, cope, adaptar, adapt, adapt, adaptar, adapt, adoptar, adoptar, adopt, adoptar, adopt Adotar. Adopt. Afirmar. Assert. Afirmar. Assert. Admitem. Admit. Admitem. Admit. Pedestre. Pedestrian. Pedestre. Pedestrian. Perseguir. Persecute. Perseguir. Persecute. Faz de conta. Pretend. Faz de conta. Pretend. Circular. Circulate. Circular. Circulate. Contemplar. Contemplate. Contemplar. Contemplate. Lidar. Cope. Lidar. Cope. Adaptar. Adapt. Adaptar. Adopt. Adapt. Adoptar. Adopt. Adopt. Enviar. Submit. Enviar. Submit. Enviar. Submit. Enviar. Submit. Atributo Atributo Atributo. Pesquisa. Survey. Pesquisa. Survey. Pesquisa. Survey. Pesquisa. Survey. Investir. Invest. Investir. Invest. Investir. Invest. Invest. Torcer. Cheer. Torcer. Cheer. Torcer. Cheer. Torcer. Cheer. Contar com. Rely. Contar com. Rely. Contar com. Rely. Contar com. Rely. Facilmente. Easily. Facilmente. Easily. Facilmente. Easily. Facilmente. Easily. comunicar perplexo Perplex Enviar Submit Enviar Submit Convencer Convince 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 Atributo Attribute Atributo Attribute Pesquisa Survey Pesquisa Survey Investir Invest Investir Invest Torcer Cheer Torcer Cheer Contar Com Rely Contar Com Rely Facilmente Easily Facilmente Easily Communicar Communicate 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 Perplex 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 Nervoso Nervous 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 oposto perdão paciente assistente cronograma schedule sincere sincero restrict acalentar cherish acalentar cherish acalentar cherish acalentar cherish excluir Nervoso. 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 Oposto. Opposite. 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 Perdão. Pardon. Perdão. Pardon. Paciente. Patient. 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 Assistente. Assistant. Assistente. Assistant. Cronograma. Schedule. Cronograma. Schedule. Sincere. 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 Restringir. Restrict. Restringir. Restrict. Acalentar. Cherish. Acalentar. Cherish. Escule. Exclude. Exclude. Genuíno. Genuin. Genuíno. 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 Selvagem. Intrincado. Exótico. Imperativo. Imperativo. Adequado. Mútuo. Mutual. Esplêndido. 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 Supremo. Genuíno. 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 Selvagem. Savage. Selvagem. Savage. Intrincado. Intricate. 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 Exótico. 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 Imperativo. 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 Adequado 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 Adequate Mútuo Mutual Mútuo Mutual Esplêndido Splendid 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 Brilhante Brilliant Brilhante Brilliant Supremo Supreme Supremo Supreme Minucioso Thorough Minucioso Thorough Minucioso Thorough Minucioso Thorough Atlético Athletic 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 Final Ultimate Final Ultimate Final Ultimate Final Ultimate Destrutivo Destructive 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 Distante Aloof Distante Aloof Distante Aloof Distante Aloof Deliberate 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 Separado Separado. Luto. Grieve. Luto. Grieve. Luto. Grieve. Luto. Grieve. Física. Physical. Física. Physical. Física. Physical. Transparent. 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 Minucioso. Thorough. Minucioso. Thorough. Atlético. Athletic. Atlético. Athletic. Final. Ultimate. Final. Ultimate. Destrutivo. Destructive. 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 Aloof. Aloof. Distante. Aloof. Deliberate. 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 Separado. Separate. Separado. Separate. Luto. Luto. Grieve. Luto. Grieve. Física. Physical. Transparent. 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 Obstinado. Obstinate. 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 Experimentar. Experiment. 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 Experimentar. Experiment. 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 Pontual. Punctual. 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 Rude. Rude. Profrível. Preferable. 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 preferável naked feminino deficiente deficiente conciso 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 delicado 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 Delicate Obstinado 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 Experimentar Experiment Experimentar Experiment Pontual Punctual Pontual Russeiro Rude Russeiro Rude Preferível Preferable Preferable Nú Naked Nú Naked Feminino Feminine Feminino Feminine Deficiente 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 Conciso Concise Conciso Concise Glicado Delicate Glicado Delicate Tendência Tendency 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 Vote. Escravidão. Slavery. Escravidão. Slavery. Escravidão. Slavery. Slavery. Arquitetura. Architecture. Arquitetura. Architecture. Arquitetura. Architecture. arquitetura arquitecture aplauso applause applaus applause 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 escultura sculpture 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 escultura Esculptura Termômetro Suspender 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 Irdar Inherit Irdar Inherit Irdar Inherit Irdar Inherit Tendência Tendência Tendency Carreira 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 Voto Vote 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 Escrevidão Slavery Escrevidão Slavery Arquitetura Architecture Arquitetura Architecture Aplauso Aplauso Applause Applause Escultura Sculpture 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 Thermometer 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 Suspender 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 Suspend Irdar Inherit Irdar Inherit Característica Feature Característica Feature Característica Feature Característica Feature Reforçar Reinforce Reforçar Reinforce Reforçar Reinforce Reforçar Reinforce Acusar Accusar Acusar Accus Acusar Accus Acusar Accus Despesas Budget Despesas Budget Despesas Budget Extremo, 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 esticam, stretch, esticam, stretch, esticam. stretch ceremony 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 arrepender regret arrepender regret arrepender regret arrepender regret empreendimento enterprise empreendimento enterprise empreendimento entreprise empreendimento empreendimento enterprise atingir attain atingir attain, atingir, attain, atingir, attain, característica, feature, característica, feature, reforçar, reinforce, reinforce, acusar, accuse, acusar, accuse, despesas, budget, despesas, budget, extremo, extreme, extremo, extreme, esticam, stretch, esticam, stretch, cerimônia, ceremony, ceremony, arrepender, regret, arrepender, regret, empreendimento, enterprise, enterprise, empreendimento, enterprise, atingir, attain, atingir, attain, tragédia, tragedy, drain, tragédia, tragédia, tragedy, tragédia, 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 avarento, miser, avarento, Miser, avarento, miser, desemprego, unemployment, desemprego, unemployment, desemprego, unemployment, externo, 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 Equador, 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 Equator. Estima. Esteem. Estima. Esteem. Estima. Esteem. Esteem. Racional. 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 Rational. Alfabetizado. Literate. Alfabetizado. Literate. Alfabetizado. Literate. Alfabetizado. Literate. Conservador. Conservative. Conservador. Conservative. Conservador. conservative, conservador, conservative, puro, 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 tragédia, avarento, desemprego, unemployment, desemprego, unemployment, externo, external, external, equador, equator, equador, 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 estima, esteem, estima, esteem, racional, 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 rational, alfabetizado, literate, alfabetizado, literate, conservador, conservative, conservador, conservative, puro, 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 obscure, 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 esquisito, queer, esquisito, queer, esquisito, queer, esquisito, queer, são, sane, são, São. Estrutura. 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 Aristocracia. Aristocracy. Aristocracia. Aristocracy. Aristocracia. 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 Salário. Wage. Salário. Wage. Salário. Wage. Salário. Wage. Grave. Severe, grave, grave, severe, grave, severe, zelo, 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 tentativas. Trial. Tentativas. Trial. Tentativas. Trial. Fardo. Burden. Fardo. Burden. Fardo. Burden. Obscure. 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 Esquisito. Queer. Esquisito. Queer. São. Sane. São. Sane. Estrutura. Structure. Estrutura. Structure. Aristocracia. 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 Salário. Wage. Salário. Wage. Grave. Severe. Grave. Severe. Zelo. Zeal. Zeal. Tentativas. Trial. Tentativas. Trial. Fardo. Burden. Fardo. Burden. Fardo. Burden. Reino. Realm. Reino. Realme. Realme. Vago. Vague. 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 Aparente. Enteira. Estabelecer. Absurdo. Absurdo. Exige. Demand. Exige. Demand. Exige. Demand. Fornecem. Supply. Fornecem. Supply. Fornecem. Supply. Fornecem. Supply. Bruto. Crude. Bruto. Crude. Quadro. Armeção. Frame. Quadro. Armeção. Frame. Quadro. Armeção. Frame. Quadro. Armeção. Frame. Reino. 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 Realm. Vago. Vague. Vago. Vague. Aparente. 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 Enteira. 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 Estabelecer. Establish 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 Absurdo 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 Exigem Demand Exigem Demand Fornecem Supply Supply Bruto Crude Crude Quadro Armação Frame Quadro Armação Frame Fonte Source Fonte Source Fonte Source Fonte Source We'll see Crepúsculo Twilight Crepúsculo Twilight Crepúsculo. Crepúsculo. Consciente. 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 Abstrato. 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 Concreto. Concrete. Concreto. Concrete. Concreto. Concrete. Concrete. Notável. Remarkable. Intável. Remarkable. Intável. Remarkable. Alivio. Relief. Alivio. Relief. Alivio. Relief. Alivio. Relief. Excedente. Surplus. Excedente. Surplus. Excedente. Surplus. Excedente. Surplus. Conceder. Bestow. Conceder. Bestow. Conceder. Bestow. Conceder. Bestow, empreender, undertake, fonte, source, fonte, source, crepúsculo, consciente, 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 abstrato, 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 concreto, 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 concrete, intável, remarkable, intável, remarkable, alívio, relief, alívio, relief, excelente, surplus, excelente, surplus, conceder, bestow, conceder, bestow, empreender, undertake, empreender, undertake, defesa, defense, defesa, 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 defense, tímido, timid, timid, timido, timid, Durável Cospicu Conspicuous Conspicuous. Assimilar. 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 Selem. Solemn. 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 Notório. Notorious. Notório. Notorious. Notório. Notorious. Notório. Notorious. Proseguir. Pursue Sútil Sútil Utilizar Utilize Utilizar Utilize 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 Defesa Defense Defense Tímido Timid Durável 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 Conspicuous Conspicuous Assimilar Assimilate Assimilar Assimilate Solene Solem Solene Solemn Notório Notorious Notório Notorious Notorious Proseguir Pursue 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 Sutil Settle Sutil 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 Utilizar Utilize 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 Converter Convert Converter Convert Converter Convert Converter. Desprezar. 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 Satisfazer. Indulge. Satisfazer. Indulge. Satisfazer Indulge Satisfazer Indulge Imemorial Immemorial Imemorial 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 Construtivo Constructive Construtivo Construtivo Constructive Construtivo Constructive Compensar 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 encontro intenso especializar especializar converter 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 convert desprezar despise despise satisfazer indulge satisfazer indulge imemorial 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 construtivo 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 compensar compensate compensar compensate encontro encounter encontro encounter típica typical típica typical Intenso. Especializar. Especializar. Trair. Betray. Trair. Betray. Trair. Betray. Trair. Betray. Dominar. Dominate. 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 primitivo 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 aviação aviation aviação Aviation Navigação 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 Recurso 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 Temporário 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 par, 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 agricultura, 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 agricultura. Incômodo. Nuisance. Incômodo. Nuisance. Incômodo. Nuisance. Trair. Betray. Trair. Betray. Dominar. Dominate. Dominar. Dominate. Primitivo. Primitive. Primitivo. Primitive. Aviação. Aviation. Aviação. Aviation. Navigação. Navigation. Navigação. Navigation. Recurso. Resource. Recurso. Resource. Temporário. 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 Par. 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 Agricultura. 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 Incômodo. Nuisance Incômodo Nuisance Crueldade Cruelty Crueldade Cruelty Crueldade Cruelty Crueldade Cruelty Preencha Fulfill Preencha Fulfill Preencha Fulfill Preencha Fulfill Gerar Generate Gerar Gerar Generate Gerar Generate Absolute 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 Absoluto Renderizar Render Renderizar Renderizar Render Suplicar Entreat Suplicar Entreat, suplicar, entreat, suplicar, entreat, planar, soar, planar, soar, planar, soar, ajustar, adjust, ajustar. Adjust, ajustar, adjust, dissolute, 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 rigoroso, strict, rigoroso, strict, rigoroso, strict, rigoroso, strict, crueldad, cruelty, crueldad, cruelty, Preencha, fulfill, preencha, fulfill, fulfill, gerar, generate, gerar, generate, Absolute, 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 renderizar, render, 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 suplicar, entreat, Entreat, suplicar, entreat, planar, soar, planar, soar, ajustar, 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 Dissolute, dissolute, rigoroso, strict, rigoroso, strict, EFLECIDAD, BLISS, EFLECIDAD, BLISS, EFLECIDAD, BLISS, EFLECIDAD, BLISS, ANTIPATIA, ANTIPATY, 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 ANTIP antipatia, antipathy, reação, 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 atmosfera, 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 satélite, 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 excesso, 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 limora, delay, limora, delay, limora, limora, delay, limora, delay, indispensável, indispensable, indispensável, 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 Obligation. Oracle. 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 Felicidade. Bliss. Felicidade. Bliss. Antipatia. 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 Reação. Reaction. Reação. Reaction. Atmosfera. 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 Satélite. Satellite. 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 Excesso. 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 Limora. Delay. Limora. Delay. Interpensável. Indispensável. 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 Obrigação. Obligation. Obrigação. Obligation. Oracle. Oracle. Iradairo. Air. Iradairo. Air. Iradairo. Air. Iradairo. Air. Essencial. Essencial. Constant. 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 Constante. Incurável. 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 Infinito. Infinite. 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 Irresistible. 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 Stereo Distinto 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 Especial Particular 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 Ispecial Particular Dens 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 Denso Dense Herdeiro Air Herdeiro Air Essencial Essential 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 Constant 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 Incurável Incurable 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 Infinito Infinite 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 Irresistível Irresistible Irresistível Irresistible Estéril Barren Estéril Barren Distinto Distinct 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 Especial Particular 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 Dense 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 Diplomacia 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 Ambiguo. 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 Pópa. Stern. Pópa. Stern. Pópa. Stern. Pópa. Stern. Anarquia. Anarquia. Anarquia, 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 escrutínio, 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 reputação 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 espalhão spur espalhão spur espalhão spur Spur, esporão, spur, categoria, 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 desgraça, doom, desgraça, doom, desgraça, doom, diplomacia, diplomacy, diplomacia, diplomacy, testemunha, witness, testemunha, witness, ambíguo, ambiguous, ambíguo, ambiguous, popa, stern, popa, stern, anarchy, 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 scrutiny, 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 reputação, 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 espolhão, spur, espolhão, spur, categoria, 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 desgraça, doom, desgraça, doom, usou, usage, usou, usage, usou, usage, usou, usage, instituição, institution, institution, utilitário, utility, utility, utilitário, utility, Utilitario Utility Panorama Landscape Panorama Landscape Panorama Landscape Panorama Landscape Posteridade Posterity Posteridade Posterity Posteridade Posterity, posteridade, posterity, descendência, offspring, descendência, offspring, descendência, offspring, disfarce, disguise, disfarce. Disguise, disfarce, 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 congresso, congress, 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 algebra, Algebra Geometry 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 Usage Usage Instituição 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 Institution Utility 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 Panorama Landscape Panorama Landscape Posterity 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 Descendência Offspring Descendência Offspring Desfarse Disguise Desfarse Disguise Congresso Congress 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 Algebra 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 Geometry 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 Estada Sojourn Estada Sojourn Estada sojourn, estada, sojourn, expedição, 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 Expedition Orbit 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 Canal Channel Canal Canal Channel Canal Channel Profecia Prophecy 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 Devastação Ravage Devastação Ravage Devastação Ravage Vestação Ravage Vivido Vivid Vivido Vivid Vivido Vivid Vivido Vivid Relação sexual Intercourse Relação sexual Intercourse Relação sexual Intercourse Relação sexual Intercourse Arrogante Errogante Arrogante 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 Contra against, contra, against, contra, against, contra, against. estada, sojourn, estada, sojourn, expedição, expedition, expedição, expedition, orbit, 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 canal, channel, canal, channel, profecia, 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 devastação, ravage, devastação, ravage, vivido, 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 relação sexual, intercourse, relação sexual, intercourse, arrogante, 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 contra, against, contra, against, semiante, alike, semiante, alike, semiante, alike, semiante, identificação, 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 imaginário, imaginary, imaginário, Imaginário Impressionante 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 Ansioso Anxious 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 Área 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 area, envergonhado, ashamed, envergonhado, ashamed, tarefa, assignment, tarefa, assignment, tarefa, assignment, tarefa, brisa, 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 trazer, bring, trazer, bring, trazer, bring, trazer, bring, semelhante, alike, semelhante, alike, identificação, identification, identificação, identification, imaginário, 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 impressionante, 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 impressive, ansioso, anxious, ansioso, anxious, area, 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 envergonhado, ashamed, envergonhado, ashamed, tarefa, assignment, assignment, tarefa, assignment, brisa, 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 trazer, bring, trazer, bring, atenção, 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 com um ouro, Celebrate, com um ouro. Celebrate, com um ouro. Celebrate, com um ouro. Celebrate, certo, certain, certo, certain, certo, certain, certo, certain. Enganação. Cheat. Faculdade. College. Faculdade. College. Queixa. Complaint. Queixa. 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 Complaint. Connect. 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 Convenient. 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 Conversação. Conversação Custo Cost Cost Custo Cost Atenção 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 Com um ouro Celebrate Com um ouro Celebrate Certo Certain Certo Certain Enganação Cheat Enganação Cheat Faculdade College Faculdade College Queixa Complaint Queixa Complaint Connect 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 Conveniente 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 Conversação 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 Custo Cost Custo Cost Crédito 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 inginar, deceive decidir 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 depart depender depend depender 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 depend depressivo Depressivo Descobrir Discover 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 Discussão Discussion Discussão Discussion 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 Em loubro Double Em loubro Double Em loubro Double Em loubro Double. Douvida. Doubt. Douvida. Doubt. Douvida. Doubt. Douvida. Crédito. Credit. Crédito. Credit. Enganar. Deceive. Enganar. Deceive. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Partem. Depart. Partem. Depart. Depender. Depend. Depender. Depend. Depressivo. Depressed. Depressivo. Depressed. Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Discussão. 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 Em dobro. Double. Em dobro. Double. Dúvida. Doubt. Doubida. Doubt. Educação. Educação. Education. 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 Esvaziar. Empty. Esvaziar. Empty. Esvaziar. empty, esvaziar, empty, o suficiente, enough, o suficiente, enough, o suficiente, enough, igual, equal, igual, equal, 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 especialmente, especially, especialmente, especially, especialmente, especially, 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 exactly, 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 Exatamente. Examinar. Examin. Examin. Examinar. Examin. Examinar. Examin. Com licença. Excuse. Com licença. Excuse. Com licença. Excuse. Com licença. Excuse. Falha. Failure. Falha. 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 Justo. Fair. Justo. Fair. Justo. Fair. Educação. Education. Educação. Education. Esvaziar. Empty. Esvaziar. Empty. O suficiente. Enough. O suficiente. Enough. Igual. Equal. Igual. Equal. Especialmente. Especially. Especialmente. Especialmente. Exatamente. 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 Examinar. Examine. Examine. Com licença. Excuse. Com licença. Examine. Falha. Failure. Falha. Failure. Justo. Fair. Justo. Fair. Apertar. Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Apertar. Previsão. Forecast. Previsão. Forecast. Previsão. Forecast. Previsão. Forecast. Franco. Frank. Franco. Frank. Franco. Frank. Franco. Frank. Inseto. Insect. 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 Em vez de. Instead. Em vez de. Instead. Em vez de. Instead. Em vez de. Instead. Faça um plano. Make a plan. Certificar-se por aqui. Make sure. 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 Ocupação. Occupation. Ocupação. Occupation. Ocupação. Occupation. Occupation. Prisão. Prison. Prisão. Prison. Prisão. Prisão. Prison. Secretário. Secretary. Secretário. 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 Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Previsão. Forecast. Previsão. Forecast. Franco. Frank. Franco. Frank. Inseto. Insect. 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 Em vez de. Instead. Em vez de. Instead. Faça um plano. Make a plan. Faça um plano. Make a plan. Certificar-se de que? Make sure. Certificar-se de que? Make sure. Ocupação. Occupation. 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 Prisão. Prison. 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 Secretário. Secretary. Secretário. Silêncio. Silêncio. Silence. Silêncio. Silence. Silêncio. Silence. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Temperatura Comércio 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 Trade Vegetal 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 Vegetable Vegetal Vegetable Vegetable Alegre Marry Alegre Marry Alegre Marry Alegre Marry Limitar Narrow Limitar Narrow Limitar Narrow Limitar Narrow Recorrer Resort Recorrer Resort Recorrer Resort Recorrer Resort Situação Situation Situação 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 Delights Delight Delights Delight Delights Delight Almirante Admiral Silêncio 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 Temperatura Temperatura Comércio Comércio Trade Vegetal Vegetable Vegetable Alegre Marry Alegre Marry Limitar Narrow Limitar Narrow Recorrer Resort Recorrer Resort Situação Situation Situação Situation Delight 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 Amirante Admiral Amirante Admiral Funeral 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 Tesouro Treasure Tesouro Treasure 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 Admiração 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 Assentimento. Assentimento. Assent. Assent. Renda. Income. Renda. Income. Renda. Income. Renda. income, combustível, fuel, combustível, fuel, combustível, fuel, mobilha, furniture, Mobília Furniture Mobília Furniture Mobília Furniture Abrigo Shelter Abrigo Shelter Abrigo Shelter Abrigo Shelter Território Territory Território 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 Territory Imitação Imitation 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 Velório Funeral Velório Funeral Tesouro Treasure Tesouro Treasure Admiração 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 Assentimento Assent Assent Renda Income Renda Income Combestível Fuel Combestível Fuel Mobília Furniture Mobília Furniture Abrigo Shelter Abrigo Shelter Território Território Territory 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 Imitação Imitation 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 Alternativa Alternative 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 Folhagem Folhagem Preface 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 Travessura Mischief Mischief Travessura Mischief Saída Departure Saída Departure Saída Departure Saída Departure Superfície Surface Superfície Surface Superfície Surface Superfície Surface Barganha 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 Bargan Bargain Atrezar para Be late for Atrezar para Be late for Atrezar para Be late for Be late for Be late for Ignorância 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 Popularity, popularidade, popularity, popularity, alternativa, 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 folhagem, 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 prefácio, 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 travessura, mischief, travessura, mischief, saída, departure, saída, departure, superfície, surface, superfície, surface, barganha, bargain, bargain, barganha, atrasar para, be late for, atrasar para, be late for, ignorância, ignorance, 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 popularidade, popularity, popularity, mercadoria, merchandise, mercadoria, merchandise, mercadoria, merchandise, mercadoria, merchandise, antecessor, predecessor, antecessor, antecessor, predecessor, antecessor, Predecessor Hospitalidade 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 Traço 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 Traiador Enigma Consolo Consolo Visão Traição 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 Treachery Pasto Pasto Merchandise Merchandise Antecessor Predecessor Antecessor Predecessor Hospitalidade Hospitality 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 Traço Trait Traço Trait Traidor 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 Enigma Riddle Enigma Riddle Consolo Solace Consolo Solace Visão Vision Visão Vision Traição Trechery Traição Trechery Pasto Pasture Pasture Renome 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 Embarcação Vessel Embarcação Vessel Embarcação Vessel Embarcação Vessel espécime specimen vestigio trays vestigio trays vestigio trays vestigio trays descanso slumber descanso slumber descanso slumber descanso slumber colheita harvest colheita harvest colheita harvest Colhaita Harvest Tato Tact Tato 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 Element 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 Dor Pang Dor Pang Dor Pang Dor Pang Tmulto Riot Tmulto Riot Tmulto Renome 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 Embarcação Vessel Embarcação Vessel Especime Specimen 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 Vestígio Trace Vestígio Vestígio Trace Descanso Slumber Descanso. Slumber. Colheita. Harvest. Colheita. Harvest. Tato. Tact. Tato. Tact. Elemento. Element. Elemento. Element. DOR. Pang. DOR. Pang. Tmulto. Riot. Tmulto. Riot. Temperança. Temperance. Temperança. Temperance. Temperança. Temperance. 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 Temperamento. Temperament. Temperamento. Temperament. Temperamento. Temperament. Temperament. Expansão. Expansion. 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 Expansion Expansão Expansion Relance Glance Relance Glance Relance Relance Glance Veia 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 Conclusão Conclusion Conclusão Conclusion Conclusão Conclusion Conclusão Conclusion Revolta 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 Revolta. 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 Pessimista. Pessimist. Pessimista. Pessimist. Pessimista. Pessimist. Pessimista. Pessimist. Denaio. Reverie. Devernaio, reverie, devernaio, reverie, devernaio, reverie, mistura, mixture, mistura, mixture, mixture, temperança. Temperance, temperance, temperamento, temperament, 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 expansão, expansion, expansion, relance, glance. Relance, glance, veia, 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 conclusão, conclusion, conclusão, conclusion. Revolta, revolt, revolta, revolt, pessimista, pessimist, pessimist, pessimist. Devernaio, reverie, reverie, mistura, mixture, mixture, especialista, expert, especialista, expert, Especialista, expert, especialista, expert. Estes, rapture, estes, rapture, estes, rapture. Pioneer, pioneiro, pioneer, pioneer, pioneiro, pioneer, pioneered. VINGANÇA REVENGE VINGANÇA REVENGE VINGANÇA REVENGE VINGANÇA REVENGE MONTANT AMOUNT MONTANT AMOUNT MONTANT AMOUNT MONTANT Amount Reposo Repose Repose Reposo Repose Repose Autor Author 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 autor público 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 trono throne throne Trono Perspetiva Outlook Perspetiva Outlook Perspetiva Outlook Perspetiva Outlook Especialista Expert Estes Rapture Estes Rapture Pioneer 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 Vingança Revenge Vingança Revenge Montante Amount Montante Amount Reposo Repose 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 Autor 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 Público 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 Expression, expressão, 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 Benefactor 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 Suburbio Suburb 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 Apology Proposta Proposal Proposta Proposal Proposta Proposal Estágio Phase Estágio Phase Estágio Phase Estágio Phase Suburb Relish Relish Suburb Relish Relish Suburb Relish Drain 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 NACIONALIDAD ENTRADA ENTRANCE ENTRADA ENTRANCE ENTRADA ENTRANCE ENTRADA ENTRANCE EXPRESSÃO 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 BENEFECTOR 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 SUBURB 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 DESCULPA APOLOGY DESCULPA APOLOGY PROPOSTA PROPOSAL PROPOSAL ESTÁGIO ESTÁGIO PHASE ESTÁGIO PHASE SUBURIAR SEBURIAR RELISH SEBURIAR RELISH DRAIN 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 NACIONALIDADE NATIONALIDADE 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 ENTRADA ENTRADA ENTRANCE ENTRADA ENTRANCE CHEGADA CHEGADA ARRIVAL CHEGADA ARRIVAL CHEGADA ARRIVAL ARRIVAL AMEAÇADAS DE EXTENÇÃO ENDANGERED AMEAÇADAS DE EXTENÇÃO ENDANGERED AMEAÇADAS DE EXTENÇÃO ENDANGERED AMEAÇADAS DE EXTENÇÃO ENDANGERED MEURIA MAJORITY MEURIA MAJORITY MEURIA MAJORITY MEURIA MAJORITY temos stubborn temos stubborn temos stubborn temos stubborn vista clue vista clue vista clue vista clue Parlamento juramento Oath juramento Oath juramento Oath juramento Oath Raro Rare 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 Receita Revenue Receita Revenue Receita Revenue Receita revenue, imenso, huge, imenso, huge, imenso, huge, imenso, huge, chegada, arrival, chegada, arrival. Ameaçada de extinção, endangered, maioria, majority, majority, temos, stubborn, temos, stubborn, pista, clue, pista, clue, parlamento, parliament, parlamento, parliament, juramento, oath, juramento, oath, raro, rare, raro, rare, receita, revenue, receita, revenue, imenso, huge, imenso, huge, caçar, hunt, caçar, hunt, caçar, hunt, caçar, hunt, pressão, pressure, pressão, pressure, pressão, pressure, gilaire, glacier, gilaire, glacier, gilaire, glacier, metrópolis, 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 predaria, prairie, 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 verso, cradle, verso, cradle, verso, cradle, verso, cradle, incidente, 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 incidente. 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 Incapacidade. Inability. Incapacidade. Inability. Incapacidade. Inability. Compactar. Compact. Compactar. Compact. Compactar, compact, compact. Compact. Eleição, election, eleição. Eleição, election, eleição. Eleição, eleição. Quassar, hunt, quassar. Pressão Pressão Pressure Geleira Glacier Geleira Glacier Metrópole Metrópolis 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 Predaria Prairie Prairie Verso Cradle Verso Cradle Incidente 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 Incapacidade Inability Incapacidade Inability Compactar Compact 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 Eleição 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 Election Caridade Charity Charity Caridade Charity Chimney Charminê Chimney Ciâmini Chimney Charmini Charmini Chimney 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 Levantar. Raise. Reciclar. Recycle. Reciclar. Recycle. Reciclar. Recycle. Recycle. Reciclar. Recycle. Distância. 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 Armazenamento. Storage. Armazenamento. Storage. Armazenamento. Storage. Armazenamento. Storage. Cena. Scene. Cena. Scene. Cena. Scene. Scene. Gesture. 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 De uma vez. At a time. 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 Caridade. Caridade. Charity, Caridade, Charity, Chaminé, Chimney, Chaminé, Chimney, Ministro, Minister, Ministro, Ministro, Levantar, Raise, Recyclar, Recycle, Recycle, Distância, 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 Armazenamento, Storage, Armazenamento, Storage, Cena, Scene, Cena, Scene, Gesto, Gesture, 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 De uma vez, at a time, direct, 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 conduct conduct aspect 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 aspecto, 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 colónia, 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 At least, comportamento, behavior, comportamento, behavior, comportamento, behavior. Comportamento, behavior, decay, 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 decay. Penal, cloth, penal, cloth, penal, cloth, penal, cloth. Immigrant, emigrant, 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 emigrant. A filosofia, philosophy, a filosofia. A filosofia, philosophy, a filosofia. Philosophy. Direto, direct, direct. Condu-da, conduct, conduct, aspect, aspect. Aspect, colónia, 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 afinalmente. At least, afinalmente. At least, comportamento. Behavior, behavior, comportamento. Behavior. Decair. Decay. 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 Pano. Cloth. Pano. Cloth. Emigrante. 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 A filosofia. Philosophy. A filosofia. Philosophy. Vítima. Victim. Vítima. Victim. Vítima. Vítima. Victim, vítima, catch-up. Bilhão, billion, 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 billion. Armamento, armament, armament. Armamento 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 De uma vez só At once De uma vez só At once De uma vez só De uma vez só At once Afinalmente At last Afinalmente At last Afinalmente At last Afinalmente At last Informação Information Informação Information 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 Ponto . 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 Interação. Interação. Interaction. Entrevista. Interview. Entrevista. Interview. Entrevista. Interview. Entrevista. Interview. Principalmente. Mainly. Principalmente. Mainly. Principalmente. Mainly. Principalmente. Mainly. Vítima. Victim. Victim. Bilhão. Billion. Bilhão. Billion. Armamento. 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 Armament. De uma vez só. At once. De uma vez só. At once. At once. At last. At last. At last. Informação. Information. Information. Informação. Ponto. Dot. Ponto. Dot. Interação 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 Entrevista Interview Entrevista Interview Principalmente Mainly Principalmente Mainly Guerra Warfare Guerra Warfare Guerra Warfare Guerra Warfare Nativo Native 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 nativo native nay neither nay neither nay neither nay neither obedecer obey obedecer obey obedecer obey obedecer obey operar operate operar operate operar operate operar operate operação operation operação 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 pena pity pena pity pena pity pena pity produzir produce 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 prove 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 Provar. Prove. Rapidamente. 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 Guerra. Warfare. Guerra. Warfare. nativo native nativo native nem neither nem neither obedecer obey obedecer obey operar operate operar operate operação operation operação operation pena pity pena pity produzir produce 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 provar prove 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 rapidamente rapidly rapidly reduzir reduce 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 geladeira refrigerator Geladeira Refusar Refuse 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 Religious 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 Exigir Require Exigir Require Resposta Response Resposta 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 Resposta. Response. Reuso. 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 Segurança. Safety. Segurança. Safety. Segurança. Safety. Segurança. Safety. Senior. 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 Sentido. Sense. Sentido. Sentido Reduzir Geladeira Geladeira Recusar Refuse Refuse Religioso Religious Religious Exigir Require Require Resposta Response Resposta Response Rezo Reuse Rezo Reuse Segurança Safety Segurança Safety Senior 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 Sentido Sense Sentido Sense Servir 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 Biciar Sightseeing Biciar Sightseeing Biciar Sightseeing Biciar Sightseeing Subtrair Subtract Subtrair Subtract Subtrair Subtract Subtrair, subtract, sugerir, suggest, sugerir, suggest, sugerir, suggest, sugerir, suggest, Descanse. Take a rest. Imposto. Tax. Imposto. Tax. Imposto. Tax. Imposto. Tax. Do que? Than. Do que? Than. Do que? Than. Do que? Than. Tour. 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 Calças Trousers Servir Afiado Afiado Pesear Pesear Subtrair Sugerir Suggest Descanse Take a rest Imposto Tax Imposto Tax Do que? Then Do que? Then Tor 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 Calças Trousers Calças Trousers União Union 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 Valioso Valuable Valioso Valioso. 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 Valuable. Lazer. Leisure. Lazer. Leisure. Lazer. Lazer. Leisure. Propriedade. Propriety, propriedade, 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 planeta, planet, 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 Organização Nomear Nomear Competir Compete 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 Acusação Prosecution Acusação Prosecution Acusação Prosecution Tortura Torture Torture Tortura Torture Tortura Torture União Union União Union Valioso Valuable 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 Lazer Leisure Lazer Eleisure Leisure Propriedade Propriety 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 Planeta Planet Planeta 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 Organização 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 Nomear Appoint Nomear Appoint Competir Compete 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 Acusação Prosecution Acusação Prosecution Tortura Torture Tortura Torture Graduado Graduate Graduado Graduate Graduado Graduate Graduado Física Physics Física Physics Física Physics Física Physics Chalet Cottage Cottage Chalet Cottage Chalet Cottage Chalet Cottage Riqueza Wealth Riqueza Wealth Todo Whole 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 Todo Whole Whole Say Without Say Without Say Without Without Abandon 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 Contar. Accept. Aceitar. Accept. Conta. Account. Conta. Account. Conta. Account. Conquistar. Achieve. Conquistar. Achieve. Conquistar. Achieve. Conquistar. Achieve. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Física. Physics. Física. Física. Physics. Chalet. Cottage. Chalet. Cottage. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Todo. Hole. Todo. Hole. Sem. Without. Sem. Without. Abandon. 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 Aceitar. Accept. Aceitar. Accept. Conta. Account. Conta. Account. Conquistar. Achieve. Conquistar. Achieve. Viciado. Addict. Viciado. Addict. Viciado. Addict. Viciado. Addict. Adolescência. 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 Advantagem. Advantage. vantagem, 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 advantage, anunciar, advertise, anunciar, advertise, anunciar, advertise, aconselhar, advise, aconselhar, advise, aconselhar, advise, aconselhar, advise, analisar, analyze, analisar, 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 antiguidade, antique, antiguidade, antique, antiguidade, antique, argumento, 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 auxiliar, assist, Auxiliar. Assist. Associado. Associate. 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 viciado, addict, viciado, addict, adolescência, 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 vantagem, advantage, vantagem, advantage, anunciar, advertise, anunciar, advertise, aconselhar, advise, analisar, analyze, analisar, analyze, antiguidade, antique, antiguidade, antique, argumento, 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 auxiliar, assist, auxiliar, assist, associado, associate, associado, associate, attract, 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 Horrível Awful Horrível Awful Horrível Awful Horrível Awful Dobrar Bend Bend Dobrar Bend Dobrar Bend Benefício Benefit Benefício Benefit Benefício Benefit 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 Respirar Breathe Respirar Breathe Breathe breathe, respirar, breathe, capaz, capable, capaz, capable, capaz, capable, collect, 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 contar, collect, comprar, compare, comparar, compare, comparar, Compare Complicado Complicated Complicado 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 Componente 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 Atrai Horrível Horrível Dobrar Benefício Benefício Benefit Respirar Capaz Capable Capaz Capable Coltar Collect Coltar Collect Comparar Compare Comparar Compare Complicado Complicated Complicado Complicado Componente Componente Concentrave 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 Concentrado Conceito Concept Concept Conciito Concept Condição 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 condition conformar confirm conformar confirm conformar confirm 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 enfrentar confront enfrentar 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 confront enfrentar confront Felicitar Congratulate Congratulate Fui citar Congratulate Fui citar Congratulate Considerar 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 Considerar. Consider. Consultar. Consult. Consultar. Consult. 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 Contato. Contact. 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 Contato. Resumir. 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 Summarize. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Conceito. Concept. Conceito. Concept. Condição. Condition. Condição. Condition. Conformar. Confirm. 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 Enfrentar. Confront. Enfrentar. Confront. Felicitar. Congratulate. Congratulate. Consider. 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 Consultar. Consult. Consultar. Consult. Contact. 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 Resumir. Summarize. Resumir. Summarize. Contrast. 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 Convenience. 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 Colaborar. Colaborar. Prever. Predict. Cooperação. Criatura. Criatura. Criminos. Criminos. Cipinha. Pat. Pat. Dívida. Debt. Debt. Dívida. Debt. Debt. Declínio. 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 Contraste. 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 Convenência, conveniência, 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 colaborar, cooperar, colaborar, cooperar, prever, predict, prever, predict. Cooperação, 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 criatura, creature, creature, criminoso, criminal, criminoso, criminal. Tapinha, pat, tapinha, pat. Dívida, debt, dívida, debt. Declínio, decline, decline. Escolher, pick. Escolher, pick. Escolher, pick. Decorate. 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 Diminuir. Decrease. Decrease. Defeito. 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 Entregar. deliver, entregar, deliver, entregar, deliver, descrever, describe, 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 bagatela, trifle, bagatela, trifle, bagatela, trifle, o comunismo, o comunismo, maré, tide, maré, tide, maré, tide, maré, tide, maré, tide, espectáculo, 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 Escolher. Pick. Escolher. Pick. Decorate. 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 Diminuir. Decrease. Diminuir. Decrease. Defeito. 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 Entregar. Deliver. Entregar. Deliver. Descrever. Describe. Descrever. Describe. bagatela trifle bagatela trifle o comunismo communism o comunismo communism maré tied maré tied espetáculo spectacle espetáculo spectacle estátua statue estátua statue estátua statue estátua statue sermão sermon sermão sermon sermão sermon sermon presságio omen presságio omen presságio omen presságio omen diâmetro diameter 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 diam это adversidade Adversity 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 Adversidade. 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 Laço. Snare. Laço. Snare. Laço. Snare. Laço. Snare. Satisfação. 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 Satisfação Estado Orador Orator Resgatar 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 Rescue Rescue Estátua Statue Estátua Statue Sermão 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 Perságio Omen Omen Diâmetro Diameter Diameter Adversidade Adversity 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 Laço Laço Snare Laço Snare Satisfação Satisfaction Satisfação Satisfaction Estado Estado Estate Estado Estate Orador Orator Orador Orator Resgatar Rescue Resgatar Rescue Prado Meadow Prado Meadow Prado Meadow Prado Meadow Escassez Shortage Escassez Shortage Escassez Shortage Escassez Shortage Desilusão 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 Decreto Decree Decreto Decreto Decree Brigo Hazard Brigo Hazard Brigo Hazard Barigo Hazard Padronizar Pattern Padronizar Pattern Padronizar Pattern Padronizar Pattern Fluido Fluid Fluido Fluid Fluido 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 Fluid Disciple 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 Máxima Maxim Máxima Máxima. Miares de. Thousands of. Miares de. Thousands of. Miares de. Thousands of. Miares de. Thousands of. Prado. Meadow. Prado. Meadow. Escassez. Shortage. Escassez. Shortage. Desilusão. Disillusion. Desilusão. Disillusion. Decreto. Decreto. Decree. Decreto. Decree. Perigo. Hazard. Perigo. Hazard. Padronizar. Pattern. Padronizar. Pattern. Fluido. Fluid. Fluido. Fluid. Fluid. Discípulo. Disciple. Discípulo. Disciple. Máxima. Maxim. Máxima. Maxim. milhares de. Milhares de. Thousands of. Milhares de. Thousands of. MD. Playwright. Playwright. NRG. Playwright. podcasts. Playwright. 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 truice trégua truice 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 publicar publish publicar publish publicar publish publicar publish inspiração inspiration 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 atrito friction atrito friction atrito friction atrito Digestion Fesiculo Burs Fesiculo Burs Fesiculo Verse, versículo. Verse, conselho. Council, conselho. Council, conselho. Council, conselho. Council, simbolo. Token, simbolo. Token. Simbolo Token Simbolo Token Valor Value Valor Valor Value Valor Dramaturgo Playwright Dramaturgo Playwright Trégua Truce Trégua Truce Publicar Publish Publicar Publish Inspiração Inspiration Inspiração Inspiration Atrito Friction Atrito Friction Digestão Digestion 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 Verso 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 Consalho Council Council Consalho Council Simbolo Token Simbolo Token Token Valor 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 Transição Transição Transition Transição Transição Transition Transição Transição Transition Transition Transição Transition Transition Pause, 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 pause Silencioso, silent, silencioso silent silencioso silent silencioso silent pergão hidden pergão hidden pergão hidden pergão hidden pessoal personal pessoal personal pessoal personal pessoal personal conferência conference conferência conference conferência conference conferência conference Que vale a pena? Worth. Acesso. 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 access, acompanhar, accompany, heretic, 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 transition, 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 pause, 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 silencioso, silent, 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 pergão, hidden, pergão, hidden, pessoal, personal, pessoal, personal, conferência, conference, conferência, conference, que vale a pena, worth, que vale a pena, worth, access, 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 acompanhar, accompany, accompany, heretic, 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 orientação, Orientation, Orientação, 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 Orientation, Obstacle, 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 Ob Obstacle. Pedir desculpas. Apologize. Pedir desculpas. Apologize. Pedir desculpas. Apologize. Madeira. Timber. Madeira. Timber. Madeira. timber, madeira, timber, majestade, majesty, majestade, majesty, majestade, majesty, obra-prima, masterpiece, obra-prima, masterpiece, obra-prima, masterpiece, stature, 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 assumit, assume, assumit, assume, assumit, assume, astronaut, 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 Astronauta. Astronauta. Retorta. Retort. Retorta. Retort. Retorta. Retorta. Retort. Orientação. 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 Obstáculo. 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 Pedir desculpas. Apologize. Pedir desculpas. Apologize. Madeira. Timber. Madeira. Timber. Majestade. Majesty. Majestade. Majesty. Obre-prima. Masterpiece. Obre-prima. Masterpiece. Masterpiece. Estatura. Stature. Estatura. Stature. Assumir. Assume. 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 Astronauta. Astronaut. Astronauta. Astronaut. Astronaut. Retorta. Retort. Retorta. Retort. Consequência. 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 Política. Policy. Política. Policy, política, 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 policy, aniversário, 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 an Ocance. Reach. Ocance. Reach. Ocance. Reach. Ponto de vista. Standpoint. Ponto de vista. Standpoint. Testemunho. 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 refúgio haven refúgio haven refúgio haven refúgio haven solução solution solução SOLUÇÃO Acessível AVAILABLE Acessível AVAILABLE Acessível AVAILABLE AVAILABLE PRÉMIUM AWARD PRÉMIUM AWARD PRÉMIUM AWARD PRÉMIUM AWARD CONSEQUENCIA 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 POLÍTICA POLICY POLÍTICA POLICY ANIVERSÁRIO 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 ALCANCE REACH ALCANCE REACH PONTO DE VISTA STANDPOINT PONTO DE VISTA STANDPOINT TESTIMONHO TESTIMONHO TESTIMONY 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 REFÚGIO HAVEN REFÚGIO HAVEN SOLUÇÃO 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 ACCESSÍVEL AVAILABLE ACCESSÍVEL AVAILABLE PRÉMIUM PRÉMIUM AWARD PRÉMIUM AWARD PROCRIAR PROCRIÁ BREED PROCRIÁ BREED PROCRIÁ BREED PROCRIÁ BREED ESTRANHO AWKWARD ESTRANHO AWKWARD ESTRANHO ESTRANHO AWKWARD Awkward. Barrier. Barrier. Comportes. Behave. Comportes. Behave. Comportes. Behave. Comportes. Behave. Carne. Flesh. Carne. Flesh. Carne. Flesh. Carne. Flesh. Destino. Destination. Destino. Destination. Destino. Destination. Destino Destination Desenvolve Develop Desenvolve Develop Desenvolve Develop Desenvolve Develop Diligente 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 Dividir Divide Dividir Divide Dividir Divide Dividir Divide Viver Duty Viver DUTY VEVER DUTY VEVER DUTY PROCRIAR BREED PROCRIAR BREED ESTRANHO AWKWARD ESTRANHO AWKWARD BARRIER 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 COMPORTE-SE BEHAVE COMPORTE-SE BEHAVE CARNE FLECH CARNE FLECH DESTINO DESTINATION DESTINO DESTINATION DESENVOLVE DEVELOP DESENVOLVE DEVELOP DILIGENTE 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 DIVIDIR 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 Economical. Emergência. Emergency. Emergência. Emergência. Empregar. Employ. Empregar. Employ. Empregar. Employ, empregar, employ, habilitar, enable, habilitar, enable, habilitar, enable, incentivar, encourage, incentivar, encourage, incentivar, encourage, inimigo, enemy, inimigo, enemy, inimigo, enemy, meio ambiente, environment, meio ambiente, environment, meio ambiente, environment, meio ambiente, environment, apagar, erase, apagar, erase, apagar, erase, exposição, exhibit, exposição, Exhibit, exposição, exhibit, exposição, exhibit, explicar, explain, explicar, explain, Explicar, explain, explicar, explain, Económico, economical, económico, economical, Emergência, emergency, 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 Empregar, employ, empregar, employ, employ, habilitar, enable, habilitar, enable, Enable, incentivar, encourage, incentivar, encourage, incentivar, encourage, Enemigo, enemy, inimigo, enemy, enemy, meio ambiente, environment, meio ambiente, ело, environment, environment, ot temperatures, environment, Спасибо, Apagar, erase, erase, apagar, erase, 일ena, expose,声, effectively, pixel, exhibit, Exhibit, exposição, exhibit, exhibit,답, explicar, explain, explain, explicar, explicar, explain, explorar, explore, explorar, explore, 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 extinto, extinct, extinto, 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 extinto. Extinct, extinto, extinct, fascinar, fascinate, fascinar, fascinate, fascinar, fascinate, Froz, fears, 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 figures, figure, 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 figure gripe, flu, gripe, flu, gripe, flu, gripe, flu dobra, fold, dobra, fold fragile, 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 fragile generoso, generous, generous, generous Generoso. Generous. Pressa. Haste. Pressa. Haste. Pressa. Pressa. Haste. Explorar. Explore. Explorar. Explore. Extinto. Extinct. 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 Fascinar. Fascinate. 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 Feroz. Fierce. Feroz. Fierce. A figura. Figure. Figura. Figure. Grip. Flu. Grip. Flu. Dobra. Fold. Dobra. Fold. Frágil. 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 Generoso. Generous. 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 Pressa. Haste. Pressa. Haste. Imaginação. Imagination. 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 Imaginação. Imagination. 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 Imaginação. Imediato. Immediate. Incluir. 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 Include Aumentar Increase Aumentar Increase Aumentar Increase Aumentar Increase Incrível Incredible incrível Incrível Independente Indústria Indústria Infantil Infant Infant Informar 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 Instrução 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 Imaginação Imaginação Imagination Imediato 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 Informar Instrução Instrução Insulto 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 Intentas 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 Intent Interpretar Interpret 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 Convite Invitation Convite Convite Invitation Irritar Irritate 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 Irritat Irritate Irritate necessário necessário vizinhança neighborhood vizinhança neighborhood vizinhança neighborhood vizinhança neighborhood transbordar overflow transbordar overflow Overflow. Transbordar. Overflow. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Elv. Aim. Elv. Aim. Elv. Aim. Elv. Aim. Insult. 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 Intentar. Intend. Intentar. Intend. Interpretar. Interpretar. Interpret. Convite. Invitation. Convite. Invitation. Irritar. Irritate. Irritate. Necessário. Necessary. Necessário. Necessary. Vizinhança. Neighborhood. Vizinhança. Neighborhood. Transbordar. Overflow. Transbordar. Overflow. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Elvo. Aim. Elvo. Aim. Risco. Risk. Risco. Risk. Risco. Risk. Risco. Risk. Humanidad. Mankind. Humanidad. Mankind. Humanidad. Mankind. Humanidad. Humanidad. Mankind. Química. Chemistry. Química. Chemistry. Química. Chemistry. Química. Chemistry. Química Proposição Miniatura Miniatura Ligação Bond Ligação Bond Providência Providence Providência Providence 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 Compaixão Compassion 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 compaixão, domínio, domínio, angústia, 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 angústia. Angústia, angústia, risco, 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 humanidade, mankind, humanidade, química, 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 proposição, proposition, proposição, proposition, miniatura, miniature, miniatura, miniature, ligação, bond, ligação, bond, providência, 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 compaixão, compassion, compaixão, compassion, domínio, domain, domínio, domain, angústia, 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 instalação, facility, instalação, facility, hygiene, 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 Conspiração. 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 Conformidade. Acordance. Conformidade. Acordance. Conformidade. Acordance. Conformidade. Acordance. Permissão. Permission. Permissão. Permission. Permissão. Permission. Permissão. Persuadir. Persuade. Persuadir. Persuade. Persuadir. Persuadir. Persuade. Vencimento. Do. Vencimento. Do. Vencimento. Do. Profissão. Profession. Profissão. 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 Propor. Propose. Propor. Propose. Propor. Propose. Propor. Propose. Proteger. Protect, proteger, 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 instalação, Facility, instalação, Facility, higiene, hygiene, higiene, conspiração, 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 Conformidade, Acordance, Conformidade, Acordance, Permissão, Permission, Permissão, Permission, Persuadir, Persuade, Persuadir, Persuade, Vencimento, Do, Vencimento, Do, Profissão, Profession, Profissão, Profession, Propor, Propose, Propor, Propose, Proteger, Protect, Proteger, Proteger, Protect, Propósito, Purpose, Propósito, Purpose, Prejudicial, Harmful, Prejudicial, Harmful,ENA, Dura, Harsh, Dura, Harsh, Dura, Harsh, Dura, Dura. Recomendar. 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 Recomend. Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Lembrar. Remind. Lembrar. Remind. Lembrar. Remind. Garantia. Guarantee. Guarantee. Guarantia. Guarantee. 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 Identicum. Identical. Identicum. 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 Identificar Expandir Expand 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 Propósito Propósito Purpose Prejudicial Dura Harsh Dura Harsh Recomendar Recommend Recomendar Recomend Recommend Permanecer Remain Permanecer Remain Lembrar Remind 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 Garantia Guarantee 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 Idêntico Identical Idêntico Identical Identificar Identify Identificar Identify Expandir Expand 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 Habitar Habitar Inhabit Habitar Inhabit Habitar Habitar Inhabit Inspirar Inspire 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 Inspirar. response. Germ. 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 Associação. Gravidade. Gravidade. Flutuador. Float. Flutuador. Flutuador. Amor. Seic. Amor. Seic. Amor. Seic. Amor. Seic. Interagir. 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 Repreender. Scold. Repreender. Scold. Repreender. Scold. Repreender. Scold. Imitar Imitate Imitar Imitate Imitar Imitate Fiel Faithful Fiel Faithful Fiel Faithful Fiel Faithful Habitar Habitar-se. Inspirar. Inspirar. Inspire. Germe. Germe. Germ. Gravidade. 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 Flutuador. Float. Flutuador. Float. Amor. Sake. Amor. Sake. Interagir. 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 Interact. Repreender. Scold. Repreender. Scold. Imitar. Imitate. Imitar. Imitate. Fiel. Faithful. Fiel. Faithful. Predizer. Fortell. Predizer. Fortel. Predizer. Fortel. taunt, dizzy Tonte Dizze Tonte Dizze Tonte Dizze Sica Drought Sica Drought Sica Sica Drought Nervo Nerve Nervo Nerve Nervo Nervo Nerve Vogue 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 Dictator 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 Desordem Disorder Câncer Cancer Câncer 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 Legislation 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 Symetria Symetry 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 Simetria 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 Predizer Fortell Predizer Fortell Tonte Dizzy Tonte Dizzy Seca Drought Seca Drought Nervo Nerve Nervo Nerve Vogue 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 Ditador Dictator Dictator Desordem Disorder Desordem Disorder Câncer 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 Legislação Legislation 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 Symetria Symmetry 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 Antiguidade 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 Antiguity Antiguidade 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 Padrão. Standard. Padrão. Standard. Padrão. Standard. Dispositivo. Device. Dispositivo. Device. Dispositivo. Device. Dispositivo. Device. Contagem. contagion satire sensato sensível 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 sério 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 garantir 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 antiguidade antiquidade antiquity dobrado bent dobrado bent padrão standard padrão standard dispositivo device dispositivo device contagion 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 satira satire satira satire sensato sensato sensibil sensibil sensível Sensível. Sério. Serious. Sério. Serious. Garantir. Ensure. Garantir. Ensure. Tintura. Dye. Tintura. Dye. Tintura. Dye. Tintura. Dye. Ilegalmente. Illegally. Ilegalmente. Illegally. Ilegalmente. Illegally. Ilegalmente. Illegally. Orgulhoso. Orgulhoso Trimestre Repetir Sofra Surcar Surround 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 Terrific 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 Therapy 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 Assim sendo Therefore Assim sendo Therefore Assim sendo Therefore Assim sendo. Therefore. Tintura. Dye. Tintura. Dye. Ilegalmente. Illegally. Illegalmente. Illegally. Orgulhoso. Proud. Orgulhoso. Proud. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Repetir. Repeat. Repetir. Repeat. Sofra. Suffer. Sofra. Suffer. Cercar. Surround. Cercar. Surround. Formidável. Terrific. Formidável. Terrific. Perapia. Therapy. Therapy. Assim sendo. Therefore. Assim sendo. Therefore. Transferir. Transfer. Transferir. Transfer. Transferir. Transferir-se. Transporte. 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 Tratar. Treat. Tratar. 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 Triunfo. Triumph. Triunfo. Triumph. Triunfo. Triumph. Triumph. Único. A não ser que? A não ser que? Costumeiro. Costumeiro. Bem-estar. Difundido. Widespread. Difundido. Widespread. Difundido. Widespread. Difundido. Widespread. Frida. Wound. Frida. Wound. Frida. Wound. Frida. Wound. Transfer. 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 Transport. 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 Tratar. Treat. 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 triunfo 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 único unique único unique a não ser que unless a não ser que unless costumeiro usual costumeiro usual bem-estar welfare bem-estar welfare difundido widespread difundido widespread frida wound frida wound importam matter importam matter importam matter importam matter significar mean significar mean significar mean significar mean remedio medicine remédio medicine remédio medicine remédio medicine oficial officer oficial officer oficial oficial officer opinião opinion 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 próprio own próprio Own Próprio Own Próprio Own Príodo Period Príodo 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 Solid 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 Portante Thus Portante Thus Portante Thus Portante Thus De várias Several De várias Several De várias Several De várias Several Importam Matter Importam Matter Significare Mean Significare Mean Remédio Medicine Remédio Medicine Oficial Officer Oficial Officer Opinião Opinion 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 Solid, portanto, thus, portanto, thus, de várias, several, de várias, several, veículo, vehicle, veículo, vehicle, 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 compartilhar, share, compartilhar, share, compartilhar, share, compartilhar, share, stent shelf piorar worsen piorar worsen adoração worship adoração worship adoração worship adoração worship deslizar slide 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 deslizar slide resolver solve resolver solve resolver solve resolver solve em breve soon em breve soon em breve soon gurido sore gurido sore gurido sore gurido Soar, som, 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 veículo, vehicle, vehicle, veículo. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Estante. Shelf. Estante. Shelf. Piorar. Worsen. Piorar. Worsen. Adoração. Worship. Adoração. Worship. Deslizar. Slide. Deslizar. Slide. Resolver. Solve. Resolver. Solve. Em breve. Em breve. Soon. Em breve. Soon. Grido. Soar. Grido. Soar. Son. Sound. Son. Sound. Falar. Speak. Speak. See. Talk. Speak. Speak. Gastar. Spend. Gastar. Spend Gastar Spend Censura 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 É bono Allowance É bono Allowance É bono Allowance É bono Allowance Campanha Campaign 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 Apparatus 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 Aparalho Apparatus Aparalho Apparatus Construir Craft Construir Craft Construir Craft Construir Craft Implemento Implemento Implemento. 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 Catastrofe. 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 Acidente. 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 Falar. Falar. Speak Gastar Spend Gastar Spend Censura 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 É bono Allowance É bono Allowance Campanha Campaign 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 Apparatus Apparatus Construir Craft Craft Implemento 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 Implement Catástrofe 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 Acidente Accident Acidente Accident Distrito Direção 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 Limite Postregar 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 Permitir Permit 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 Exagerate Exagerate Exaggerate. Exagerar. Exaggerate. Exaggerate. Equipar. Equip. Equipar. Equip. Equipar. Equip. Enfeite. Ornament. Enfeite. Ornament. Enfeite. Ornament. Enfeite. Ornament. Fornecer. Furnish. Fornecer. Furnish. Fornecer. Furnish. Fornecer. Furnish. Avançar. Advance. Avançar. Advance. Avançar. Advance. Avançar. Advance. Distrito. District. Distrito. District. Direção. Direction. Direção. Direction. Limit. 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 Postergar. Postpone. Postergar. Postpone. Permitir. Permit. 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 Exagerar. Exagerar. Exagerate. Equipar. Equip. 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 Enfeite. Ornament Enfeite Ornament Fornecer Furnish Fornecer Furnish Avançar Advance Avançar Advance Embarcar Embark Embark Embarcar Embark Embarcar Embark Flurecer Flourish 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 Privar าก deprive privar deprive privar deprive privar deprive drivar derive derivar deriva derivar derivar deriva república republic república 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 alegrares algrás 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 nutris nourish nutris nourish nutris 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 Nutrir Nourish Verificar Acertain Verificar Acertain Verificar Acertain Verificar Acertain Jurar Swear Jurar Swear Jurar swear, jurar, swear, maravilha, marvel, maravilha, marvel, maravilha, marvel, maravilha, marvel, embarcar, embarque, embarcar, embark, florescer, flourish, flourish, privar, deprive, privar, deprive, derivar, derive, derivar, república, republic, 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 alegrar, rejoice, alegrar, rejoice, nourish, 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 verificar, ascertain, verificar, ascertain, jurar, swear, jurar, swear, maravilha, marvel, maravilha, marvel, peculiaridade, peculiarity, 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 peculiaridade, 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 peculiarity, refletir, reflect, reflect, refletir, refletir, reflect, refletir, reflect, subir, ascend, subir, ascend, subir, ascend, descend, 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 Descer. Descend. Descend. Menção. Mention. Menção. 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 Citar. Quote. Citar. Quote. Citar. Quote. Aproveitar. Avail. Aproveitar. Avail. Aproveitar. Preach. 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 Se aposentar. Retire. Se aposentar. Retire. Se aposentar. Retire. Se aposentar. Retire. Codenar. Condemn. Codenar. Condemn. Codenar. Peculiaridade. 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 Peculiarity. Refletir. Reflect. Reflect. Subir. Ascend. Subir. Ascend. Descer. Descend. Descer. Descend. Menção. 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 Citar. Quote. Citar. Quote. Aproveitar Avail Preach Se aposentar Retire Retire Condemn Condemn Elogio Praise Elogio Praise Merecer 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 Correspond Correspondir 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 Correspond Relembrar 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 Recollect Messer Stir Messer 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 Stir Contraditória Contradict Contraditória Contradict 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 Contradict. Abordagem. Approach. Approach. Abordagem. Approach. Abordagem. Approach. Emancipar. Emancipate. 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 Classificar. Classify. 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 Elogiu. Praise. Elogiu. Praise. Merecer. Deserve. Merecer. Deserve. Adição. Addition. Adição. Addition. Corresponder. Correspond. Corresponder. Correspond. Relembrar. Recollect. Relembrar. Recollect. Mexer. Stir. Mexer. Stir. Contraditório. 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 Abordagem. Approach. Abordagem. Approach. Emancipare. 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 wither, murchar, wither, assombrar, astonish, assombrar, astonish, assombrar, astonish, commit, afirmação, claim, afirmação, claim, afirmação, claim, afirmação, claim, afirmação, claim animate animar apply excepcionar disappoint decepcionar excepcionar decepcionar decepcionar disappoint transgressão trespass 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 Transgressão Panela Proporcionar Proporcionar Murchar Assombrar Assombrar Astonish Cometer Commit Commit Afirmação Claim Claim Animar 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 Animate Aplique Apply Aplique Apply Decepcionar 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 Desappoint Transgressão Trespass Transgressão Trespass Panela Pan 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 Proporcionar Afford Proporcionar Afford Traduzir Translate Traduzir Translate Traduzir Translate 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 Encantar Enchant Encantar Enchant Encantar Enchant Enchant Malícia Malice 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 Malice. Suicídio. 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 Vento. Wind. Vento. Wind. Vento. 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 Wind. Declaração. Statement. Declaração. Statement. Declaração. Statement. Transformares. 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 Transformar Telescópio Surpreender Surpreender Amaze Surpreender Amaze Surpreender Amaze Expor Expose Expor Expose Expor Expose Expor Expose Traduzir Translate Traduzir Translate Encantar Enchant Enchant Malícia Malice Malice Suicídio 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 Vento Wind Vento Wind Declaração 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 Statement Transformares Transform Transformares Transform Telescópio 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 Telescope Surpreender Amaze Surpreender Amaze Expor Expose Expor Expose Penetrar Penetrar Penetrate 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 Penetrar Penetrate Extract 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 Kerimbo Stamp Kerimbo Stamp Kerimbo Stamp Kerimbo stamp imply 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 determinar determine determine determinar 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 túmulo hipótese hypothesis hipótese Hypothesis Hypóts Hypothesis Hypothesis Simaira Summit Simaira Summit Simaira Summit Simaira Summit Indicar Indicate Indicar Penetrar Penetrate Pessoa Person Extrair Extract Extract Carimbo Stamp Implicar Imply Implicar Determinar 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 Determine Tumelo 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 Tum Hipótese Hypothesis 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 Cimeira Summit Cimeira Summit Summit Indicar Indicate 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 Perfurar 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 Often Tédio Boredom Conhecer Meet Conhecer Meet Comhecer Meet Conhecer Meet Substância Substance Substância Substance Substância Substância Substance credo, 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 procedimento. 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 Procedure. Textil. 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 Sul Perfurar Perfurar Pavor Dread Frequentemente Often Often Tédio Boredom Tédio Boredom Conhecer Meet Conhecer Meet Substância Substance Substância Substance Credo Creed Credo Procedimento Procedure Procedure Textil Textile 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 Órgão Organ Organ Orgão órgão órgão raio rei raio rei raio rei raio rei estatísticas statistics estatísticas statistics 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 estável steady 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 estável steady 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 esboço, projeto draft draft esboço, projeto draft esboço, projeto draft esboço, projeto draft draft cuspires spit cuspires spit cuspires spit cuspires spit adotivo foster adotivo foster adotivo foster adotivo foster tru poes void par tru tur tut poes l par ma terno guber tru Prolongar. Prolong. Passado. Past. Passado. Past. Passado. Passado. Past. Órgão. Organ. Órgão. Organ. Raio. Rei. Raio. Rei. Estatísticas. Statistics. Estatísticas. Statistics. Estável. Steady. Estável. Steady. Esboço. Projeto. Draft. Esboço. Projeto. Draft. Cuspir. Spit. Cuspir. Spit. Adoptivo. Foster. Adoptivo. Foster. Trabalho penoso. Drudgery. Trabalho penoso. Drudgery. Prolongar. Prolong. Prolongar. Prolong. Passado. Past. Passado. Past. Patents. Patent. Patents. Patent. Patents. Patent. Patents. Patent. Semblantes. Countenance. Patent. Semblante. Countenance. Semblante. Countenance. Semblante. Countenance. Pulso. Pulse. 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 Sultrar, spell, dispensar, 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 dispensar. Partida Match Partida Partida Match Partida Match Fundida Cast Fundida Cast Fundida Cast Fundida Cast Perturbar Disturb Perturbar Disturb Perturbar Disturb Perturbar Disturb Inclinar Incline Inclinar As vezes. As vezes. As vezes. As vezes. Às vezes. Patente. Semblante. Semblante. Countenance. Pulso. Pulse. Pulso. Pulse. Sultrar. Spell. Sultrar. Spell. Dispensar. Dismiss. Dispensar. Dismiss. Partida. Match. Partida. Match. Fundida. Cast. Fundida. Cast. Perturbar. Disturb. Perturbar. Disturb. Inclinar. 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 Às vezes. Sometimes. Às vezes. Sometimes. Disminar. Significa. Devinhar. Lenguish. Definhar. Lenguish. Definhar. Lenguish. Definhar. Ilustrar. Illustrate Ilustrar серьезigers Illustrate Ilustrate Ilustrate Economia Thrift Economia Thrift Economia Thrift Economia thickenben melancólico, 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 Calcular, calculate, covardia, cowardice. Covardia Confiança 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 Confidence Entusiasmo Enthusiasmo 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 Vergonha Shame Vergonha Soborno Definhar Ilustrar Economia Thrift Melancólico Melancólico Confiança 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 Soborno 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 Sufrágio Suffrage 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 Discurso Discourse Discurso. 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 Gratidão. 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 Pecado. Sin, pecav, sin, pecav, sin, pecav, sin Irãnça, heritage, irãnça, heritage, irãnça, heritage Contienda, strife, contienda, strife Contienda, strife, contienda, strife Doeção, donation, doeção, donation Doeção, donation, doeção Continent, continent Continent, continent Continent, continent Continent, continent Continent ênfase 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 proporção 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 sofrágio Sufrágio Discurso Gratidão Pecado Percado Herança Contenda Doação Donation Doação Donation Continente Continent 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 Ênfase Emphasis 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 Sinceridad Sincerity 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 Piedade 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 Apetite. Capacidade. 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 Paciência. Patience. Paciência. Patience. Prospectar. Prospect. Prospectar. Prospect. Prospectar. Prospect. Prospectar. Prospect. Extensão. Extent. Extensão. Extent. Extent. Fatores. Factor. Fatores. Fatores. Factor. Fatores. Factor. comunidade 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 sinceridade sincerity sinceridade sincerity piedade Piedade Violência Apetite Capacidade Capacidade Paciência Paciência Patiência Prospectar Prospect Prospect Extensão Extent Extent Fator 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 Factor Comunidade Community Fé 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 Significance Significado Significance Impressão Impression Impressão Impression Impressão Impression Impression Tensão Strain Tensão Strain Tensão Strain Tensão Strain Análise 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 Trabalho Labor Trabalhos. Labor. Trabalhos. Labor. Trabalhos. Labor. Indignação. Indignation. Indignação. 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 Realização. Achievement Realização Achievement Realização Achievement Realização Achievement Generalização 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 Realizar Accomplish Realizar Accomplish Realizar Accomplish Realizar Accomplish Fe Fate fé significado significado impressão tensão análise trabalho indignação indignation realização achivem realização generalização generalização realizar accomplish realizar violar violate 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 passo-largo stride passo-largo stride passo-largo stride passo-largo stride aperto Aperto Tropeçar 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 Lógica Logica Lógica Lógica Eloquência Eloquência Eloquência, 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 passatempo, 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 combinar, combine, combinar. Combinar. Relacionar. Relate. Relacionar. Relate. Prender. Arrest. Prender. Arrest 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 Violar 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 Violate Passo largo Stride Passo largo Stride Aperto Grasp Aperto Grasp Tropeçar Stumble Tropeçar Stumble Lógica Logic 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 Eloquência 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 Passatempo Pastime Passatempo Pastime Combinar Combine 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 Relacionar Relacionar Relate 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 Prender-se Arrest Prender-se Arrest Encarnar-se Emboddy Encarnar Emboddy Encarnar Emboddy Encarnar Emboddy Ameaça Menace Ameaça Menace Ameaça Menace Ameaça Menace Barómetro 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 Evidência 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 Tirania Tirania Tyranny TIRANIA TIRANIA Persistir Persist 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 TREMBER 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 TEATRO 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 COMPARCER ATTEND COMPARCER ATTEND COMPARCER ATTEND COMPARCER ATTEND ENCARNAR EMBODY 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 AMEAÇA MENACE AMEAÇA MENACE BARÓMETRO 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 BARÓMETER MÉRIT 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 Evidência Evidência Tirania Persistir Tremel Tremel Theater Comparecer Attend Evitar Avoid Evitar Avoid Evitar Avoid Evitar Avoid Acordado Awake Acordado Awake Acordado Awake Fresco Fresh Fresco Fresco Fresh Afetar Afect Afetar Afect Afetar Afect Afetar Afect Futuro Future Futuro Future Futuro Future Futuro Future Presente Presente Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Febre Fever Febre 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 Luta Fight Luta Fight Luta Fight Luta Fight Falácia Fallacy Falácia Fallacy Falácia Fallacy Falácia Fallacy Evitar Avoid Evitar Avoid Acordado Awake Acordado Awake Fresco Fresh 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 Afetar-se Afect Afetar Afect Afect Futuro Future Futuro Future Presente Gift Presente Gift Ser bom Ser bom Ser bom Be good For Ser bom Para Be good For Febre Fever Febre Fever Fever Luta Fight Luta Fight Fallácia 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 Astronomia Astronomia Astronomy Astronomia 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 Astronomy Desespero Fogo Foggy Vidro Vidro Luva Esquecimento Oblivion Esquecimento Oblivion Esquecimento Oblivion Urama Grass Urama Grass Urama Grass Urama Grass Chau Ground Chau Ground Chau Ground Chau Ground Acho Guess Acho Guess Guess Acho Guess Astronomy 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 C Um Fire, fogo, fire, nebuloso, foggy, nebuloso, foggy, vidro, glass, vidro, glass, luva, glove, luva, glove, esquecimento, oblivion, esquecimento, oblivion, grama, grass, grama, grass, chão, ground, chão, ground, acho, guess, hábito, habit, hábito, 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 acontecer, happen, acontecer, happen, acontecer, happen, acontecer, happen, saúde, health, soul, health, soul, health, soul, health, que passete? helmet que passete? helmet que passete? helmet que passete? helmet útil 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 helpful útil helpful onto pont bridge pont bridge Punt Bridge Punt Bridge Erro Bug Erro Bug Erro Bug Erro Bug Queimar Burn Queimar Burn Queimar Burn Queimar Burn Biogum Biologist Biogum Biologist Biogum Biologist Biogum Biologist Botão Button 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 Botão Button 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 Hábito Habit 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 Acontecer Happen Acontecer Happen Soul 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 Health Capacete Helmet Capacete Helmet Util Helpful Util Helpful Punt Bridge Punt Bridge D Button Button Praga Plague Praga Praga Plague Praga Plague Calendário Calendar Calendar Academia Calender Calendario Calender Dinheiro Cash Dinheiro Cash Dinheiro Cash Dinheiro Cash Identidade Identity Identidade Identidade. Identidade. Campeão. Champion. Campeão. Champion. Campeão. Champion. Campeão. Champion. Meios de subsistência. Livelihood. Meios de subsistência. Livelihood. Meios de subsistência. Livelihood. Meios de subsistência. Livelihood. Finança. Finance. Finança. Finance. Finança. Finance. Finance. Calão Slang Calão Slang Calão Calão Slang Vacuum 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 Vácuo Vacuum Época epic praga plague calendário calendar cash identidade campeão champion campeão champion meios de subsistência livelihood meios de subsistência livelihood finança finance finança finance colão slang colão slang vacuum 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 epica 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 epizmia epidemic Epidemia. 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 Ridicule. 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 Analogia. Analogy. Analogia. Analogy. Analogia. Analogy. Analogia. Analogy. etica, etics, etica, etics, etica, etics, etica, etics infância, childhood Infância Constituição 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 Pobreza Poverty Pobreza Poverty Pobreza Poverty Pobreza Poverty Fenómen Phenomenon 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 Pauzinho Chopstick Pauzinho Chopstick Pauzinho Chopstick Pauzinho Chopstick Declarar Declare Declarar Declare Declarar. 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 Epidemia. Epidemic. Epidemia. Epidemic. Ridículo. Ridicule. Ridículo. Ridicule. Analogia. 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 Ética. Ethics. Ética. Ethics. Infância. Childhood. Infância. Childhood. Constituição. 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 Pobreza. Poverty. Pobreza. Poverty. Fenómen. Fenomenon. 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 Pauzinho. Pauzinho. Chopstick. Pauzinho. Chopstick. Declarar. Declare. Declarar. Declare. Aprovar. Approve. Aprovar. Approve. 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 Conciliar. Reconcile. Conciliar. Reconcile. Contribuir-se 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 Distribuir-se 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 Extinguir-se Extinguish-se Extinguish-se extinguir, extinguish, elegy, 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 dialeto, dialect, 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 dialect. Dialect Arado Plow Plow Arado Plow Arado Plow Dignidade Dignity Dignidade Dignity Dignidade Dignity Dignidade Dignity Misericórdia Mercy Misericórdia Mercy Misericórdia Mercy Misericórdia Mercy Aprovar Approve Aprovar Approve Conciliar Reconcile Reconcile Contribuir Contribute Contribuir Contribute Distribuir Distribuir Distribute extinguir extinguish extinguir extinguish elegia 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 dialect dialect arado plow plow dignidade 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 misericórdia mercy misericórdia mercy doutrina doctrine doctrina doctrine doctrina doctrine doctrina doctrine sintoma Simptome 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 Disciplina 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 manuscrito, 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 miséria, 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 fundação, Fundação Concepção 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 Fama Fame Fama Fame Fama Fame Fama Fame Reinhave Reign Reinhave 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 Doctrine. Doutrina. Doctrine. Sintoma. Symptome. Sintoma. Symptome. Disciplina. Discipline. Disciplina. Discipline. Manuscrito. Manuscript. Manuscrito. Manuscript. Miséria. Misery. Miséria. Misery. Fundação. Foundation. Fundação. Foundation. Concessão. Conception. Concessão. Conception. Fama. Fame. Fama. Fame. Reinhave. Reine. Reinhave. Reine. Eficiência. 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 Biologia. 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 Limpar. Clean-up Treinador Coach Médio Medium Médio Medium Médio Memory moria, nemeri oceano, ocean passar, pass passenger Passenger, empresa, company, empresa, company, empresa, company, empresa, company, concurso, contest, concurso, contest, concurso, contest, contest, biologia, biology, biologia, biology, limpar, clean up, limpar, clean up, treinador, coach, treinador, coach, médio, medium, médio, medium, memoria, memory, memoria, memory, memory, ocean, 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 passar, pass, passar, pass, Passenger, 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 Empresa, company, empresa, company, concurso, contest, concurso, contest, Continuar, continue, Continuar, continue, Continuar, continue, Continuar, continue, ao controle control Ao controle. Sufá. Couch. Sufá. Couch. Sufá. Couch. Sufá. Couch. Contagem. Count. Contagem. Count. Contagem. Count. Courage. 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 Curva. Deserto. Deserto. Dificuldade. 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 Electronic. 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 Espero. Expect. Espero. Expect. Espero. Expect. Continue. Continue. Control. 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 Sofá. Couch. Couch. Contagem. Count. Contagem. Count. Coragem. Courage. 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 Curve. 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 Deserto. Desert. 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 Dificuldade. Dificuldade. Difficulty. 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 Fábrica. Factory. 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 Alimentação. Alimentação. Filme. 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 film, film, voar, flight, voar, flight, voar, flight, voar, flight, flux, flow, flux, flow, flux, flow, flux, flow, idiota, fool, idiota, fool, idiota, fool, a floresta, forest, a floresta, forest, a floresta, forest, a floresta, forest, congelar, freeze, congelar, freeze, congelar, freeze, amizade, friendship, amizade, friendship, amizade, friendship, fumaça, fume, fumaça, fume, fumaça, fume, fumaça, fume, fábrica, factory, fábrica, Factory Alimentação Feed Alimentação Feed Film 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 Voar Flight Voar Flight Flux Flow Flux Flow Idiota Fool Idiota Fool Floresta Forest Forest Congelar Freeze Congelar Freeze Amizade Friendship Amizade Friendship Fumaça Fumaça Fume Fumaça Fume Ganho Gain Ganho Gain Ganho Gain Ganho Gain Galeria Galeria Gallery Gallery Galeria Gallery Galeria Gallery Galeria Galeria Lixo Garbage Lixo Garbage Lixo Garbage Lixo Garbage Portão Gate Portão Gate Portão Gate Portão Gate Reunir Gather Reunir Gather Reunir Gather Reunir Gather Bussola Compass Bussola Compass Bussola Compass Bussola Compass Gênio Genius Gênio Genius Gênio Genius Gênio Genius Fantasma Ghost Fantasma Ghost Fantasma Ghost Fantasma Ghost Guarda Guard Guarda Guard 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 Meta Meta Half Meta Huff Meta 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 Huff Meta Half Half Meta Ganho Gain Ganho. Gain. Galeria. Gallery. Galeria. Gallery. Lixo. Garbage. Lixo. Garbage. Portão. Gate. Portão. Gate. Reunir. Gather. Reunir. Gather. Bussola. Compass. Bussola. Compass. Gênio. Genius. Gênio. Genius. Fantasma. Ghost. Fantasma. Ghost. Guarda. Guard. 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 Metade. Half. Metade. Half. Corredor. Hall. Corredor. Hall. Corredor. Hall. Corredor. Hall. Altura. Height. Altura. Height. Altura. Height. horror em geral em geral joia joia alegria 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 joia parece look like parece look like parece look like parece look like revista magazine provista magazine provista magazine provista magazine gerir manage gerir manage casamento marriage casamento marriage casamento casamento corredor altura horror 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 em geral em geral em geral em geral joia 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 alegria joia alegria joia parece look like parece look like provista magazine provista magazine gerir manage gerir manage casamento marriage casamento marriage casar marry casar marry casar marry casar marry microscope microscope Microscópio. 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 Meia-noite. Midnight. Meia-noite. Midnight. Meia-noite. Midnight. Meia-noite. Midnight. MÊNTH, 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 M paz peace paz peace paz paz peace porcento percent porcento 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 FOTO PLÁSTICO 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 Placa Plate Placa Plate plate casar marry casar marry microscópio microscope 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 meia-noite midnight meia-noite midnight mente mind mente mind missão mission missão mission paz peace paz peace percent 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 foto photo 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 plastic 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 placa, plate, placa, plate, vats, data, vats, data, vats, data, vats, data, possível, possible, 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 powder, powder, prepare, 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 empurrar, push, empurrar push empurrar push empurrar push cuncar put on cuncar put on cuncar put on cuncar put on receber Receber, 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 Registro, Record, Registro, Record, Registro, Record, aluguel retorna data possível powder prepare 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 empurrar push empurrar push put on put on receber receive 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 registro record 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 aluguel rent aluguel rent retorna return 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 cobertura roof cobertura roof cobertura roof cobertura roof desistir give up give up desistir give up desistir give up grato grato grateful grato prejuízo, harm, prejuízo, harm, prejuízo, harm, prejuízo, harm, harmonia, harmony, harmonia, harmony, harmonia. Harmony. Criança. Kid. Criança. Kid. Criança. Kid. Conhecimento. Knowledge. Conhecimento. Knowledge. Conhecimento. Knowledge. Conhecimento. Knowledge Terra Land Terra Land Terra Land Terra Land Científico Scientific 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 Científico, 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 cobertura, roof, cobertura, roof, desistir, give up, desistir, give up, grato. Grato, grateful, estufa, greenhouse, estufa, greenhouse, prejuízo, harm, prejuízo, harm, harmonia, harmony, harmonia, harmony, criança, kid, criança, kid, conhecimento, knowledge, conhecimento, knowledge, terra, land, terra, land, scientific, 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 vieta, diet, vieta, diet, vieta, diet, temporada, season, temporada, season, temporada, season, temporada, season, definição, 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 com certeza, for sure, com certeza, for sure, com certeza, for sure, com certeza, for sure, beira, edge, beira, edge, beira, edge, Second-seek-seek-seek-seek-seek-sik-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-sik-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek-seek SLECIONAR. SELECIONAR. SELECIONAR. SELECT. SERVIÇO. SERVICE. SERVICES. SERVICE. 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 gruppo. Serviço Service Prata Silver Prata Silver Prata Silver Prata Silver Diet 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 Temporada Season Temporada Season Definição Definition Definition Com certeza For sure Com certeza For sure Beira Edge Beira Edge Segundo Second Segundo Second Procurar Seek Procurar Seek Selecionar Select Selecionar Select Serviço Service 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 Prata 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 Silver Silver Suave Smooth Suave Smooth Suave Smooth Suave Smooth Sebonnet Soap Sebonnet Soap Sebonnet Sebonnet Soap Soldat Soldier 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 Soul Soldier 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 Soul Soul alma, soul, alma, soul, alma, soul, espaço, space, espaço, space, espaço, space, rapidez, speed, rapidez, speed, rapidez, speed, picante, spicy, picante, spicy, picante, spicy, stadium, 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 style, 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 Style Bem-sustido Successful Bem-sustido Successful Bem-sustido Successful Bem-sustido Successful Suave Smooth Suave Smooth Cibonete Soap Cibonete Soap Soldado Soldier 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 Alma Soul Alma Soul Espaço Space Espaço Space Rapidez Speed Rapidez Speed Speed Picante Spicy Spice Spice Estádio Stadium 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 Estilo Style 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 Bem-sucedido. Successful. Bem-sucedido. Successful. Sistema. System. Sistema. 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 Sonolento. Sleepy. Sonolento. Sleepy. Sonolento. Sleepy. Sonolento. Sleepy. Conto uma mentira. Tell a lie. 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 Blitz Ticket Blitz Ticket Blitz Blitz Ticket Vent To Vent To Vent To Vent To Lishu Trash Lixo Trash Lixo Trash Lixo Trash Problema Trouble Problema Trouble 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 Palha Straw Palha Straw Palha Straw Palha Straw Torção Twist Torção Twist Torção Twist Torção Twist Universidade University Universidade University 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 Sistema System Sistema System Sonolento Sonolento Sleepy Sonolento Sleepy Conto uma mentira Tell a lie Conto uma mentira Tell a lie Blitz Ticket Blitz Ticket Ticket Dente Tooth Dente Tooth Lixo Trash Lixo Trash Problema Trouble Problema Problema Trouble Palha Straw Palha Straw Palha Straw Torção Twist Torção Twist Universidade University Universidade Universidade University Despertar Wake Despertar Wake Despertar Wake Despertar Wake Casamento Wedding Casamento Wedding Casamento Wedding Largo Wide Largo Wide Largo Wide Largo Wide Ativo Active 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 Attack 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 Fundo. Background. Cancelar. Cancel. Cancelar. Cancel. Cancelar. Cancel. Cancelar. cancel, derramar, spill, derramar, spill, derramar, spill, completo, complete, completo, complete, criativo, creative, 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 despertar, wake, despertar, wake, casamento, wedding, casamento, wedding, largo, wide, largo, wide, ativo, active, ativo, active, attack, 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 fundo, background, fundo, background, cancelar, cancel, 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 derramar, spill, derramar, spill, completo, complete, complete, completo, complete, criativo, creative, criativo, creative, danificar, damage, danificar, danificar, damage, danificar, damage, danificar, damage, destruir-se, destroy, destruir-se, destroy, document, 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 ganha, earn, ganha, earn, ganha, earn, ganha, earn Efeito, Efect, Efeito, Efect, Efeito, Efect, Eutricidade, Electricidade, 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 Electricidade Electricity. Negrau. Step. Negrau. Step. Negrau. Step. Negrau. Step. Desveneça. Fade. Desveneça. Fade. Desveneça. Fade. Desveneça. Fade. Mês. Shake. Mês. Shake. Mês. Shake. Ficção. Fiction. Ficção. Fiction. Ficção. Fiction. Ficção. Fiction. Danificar. Damage. Danificar. Damage. Destruir-se. Destroy. Destruir-se. Destroy. Document. 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 Ganhar. Earn. Ganhar. Earn. Efeito. Efect. Efeito. Efect. Electricidade Negrau Desveneça Fade Ficção Fiction Fiction Attitude 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 Atitude Attitude Choque Choque Choc Choque Choc 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 Gap, lacuna, gap, lidar com, handle, lidar com, handle, lidar com, handle, mudança, shift, mudança, shift, mudança, shift, mudança, shift, curar, heal, curar, heal, heal, herói, hero, herói, hero, hero, herói, 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 importar, import, 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 Import. Fundição. Melt. Fundição. Melt. Fundição. Melt. Movimento. Movement. Movimento. Movement. Movimento. Movement. Movimento. Movement. Atitude. Attitude. Attitude. Choque. 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 Lacuna. Gap. Lacuna. Gap. Lidar com. Handle. Lidar com. Handle. Mudança. Shift. Mudança. Shift. Curar. Heal. Curar. Heal. Herói. Hero. 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 Importar. Import. Import. Fundição. Melt. Fundição. Melt. Movimento. Movement. Movimento. Movement. Movimento. 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 Tchau.